E aí galerinha, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como recuperar a sua conta aqui no Clash Royale Então pra tá recuperando aqui a sua conta no Clash Royale É importante você ter algumas informações da sua conta Que informações são essas? O nome da sua conta e a tag de jogador São as informações mais importantes que você precisa ter Mas como você não tem acesso a sua conta Você vai pedir pra algum amigo seu entrar no Clash Royale né galera E clicar aqui nessa lista de amigos Clicou aqui nessa lista de amigos né O seu amigo vai clicar e vai selecionar a sua conta aqui Digamos que a minha conta seja essa Ele vai selecionar, vai clicar em ver perfil E ele pode te dar essas informações aqui né Que é o seu nome e aqui embaixo tem a tag de jogador Que ele pode até clicar em cima inclusive E tá clicando pra copiar Se ele clicar em cima é só clicar pra copiar E ele pode enviar pra você Depois de você ter o nome da sua conta e a sua tag de jogador Você vai clicar nessas três barrinhas no canto superior direito Clicando nessas três barrinhas você vai clicar em configurações Né você pode clicar assim galera em qualquer conta Você cria outra nova conta né e faz esse procedimento Não precisa, é claro que a conta que você perdeu você não vai ter acesso Mas faz isso a partir de outra conta Você vai clicar em configurações Agora você vai clicar em ajuda e suporte Clicando aqui em ajuda e suporte galera vai carregar algumas opções aqui pra gente Você vai clicar aqui em conta Clicou aqui em conta galera Agora você vai clicar em recupere a sua conta Clicou em recupere a sua conta Agora você vai clicar em perdi minha conta Clicando aqui em perdi minha conta Você vai clicar agora nesse balãozinho que tem aqui no canto superior direito Clicou nesse balãozinho Você vai clicar em deixe sua mensagem Clicou aqui em deixe sua mensagem Vai estar o chat aqui do Clash Royale Esse chat ele vai te fazer algumas perguntas Você vai responder todas essas perguntas aqui E depois ele vai mandar um e-mail aqui pra sua conta Pra conta que ele te pedi aqui né E nesse e-mail vai ter todas as informações pra você estar recuperando o acesso a sua conta Recuperando a sua conta aqui do Clash Royale galera Então o tutorial foi esse Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui